Esse fim de semana, muitas celebridades também curtiram a folia durante o final de semana. Elas aproveitaram para ousar nos looks, inclusive rolou também um baile babadeiro, no qual os looks, meu amor, foram uma atração à parte. Olha só ela. Vamos começar com ela, poderosa. Primeiro, não, vocês estão vendo alguém aí? Dá pra ver alguém? Tem um rostinho no meio aí, tá, gente? Gente, Sabrina Sato, ela arrasou. A proposta do look da Sabrina foi flor da pele, entendeu? Quando você diz assim, estou a flor da pele, quando você está animada, os ânimos estão a flor da pele, a Sabrina Sato usou essa ideia e se transformou literalmente em flor da pele. Arrasou literalmente. Ela sempre causa bastante no baile da Vogue, onde as apresentadoras, onde as famosas artistas, e artistas também, enfim, atores também famosos, vão, são convidados e eles usam e abusam aí do glamour, da criatividade. Carnaval é isso, é pura alegria. Vamos ver quem mais estava lá. Olha só ela. De quem? De quem voltou às redes sociais, voltou à mídia também. Ela que estava mais reclusa, depois que aconteceu com o Fabio Porchat, ela voltou com tudo e voltou realmente para as transformações. Como vocês podem ver, ela estava mais gótica. Eu achei um carnaval mais gótico, não sei se eu usaria essa roupa da Chiquet, não. É, não está muito legal não, mas é, ela está na proposta carnavalesca, né, de mudanças e tudo mais. Ela gosta de usar bastante. Teve outra, a Juliana Paz, essa sim, olha as jovens. A Juliana Paz usou o tradicional adereço que coloca na cabeça, com muitas penas, muito brilho também. Ela estava usando uma coisa que eu achei maravilhosa, foi esse bode, todo cravejado. Gente, azul, a coisa mais linda do mundo. Acho que brilhava mais que tudo, né, esse azul. Linda demais. A Lauren Prota também foi outra que arrasou. A Lauren Prota, lindíssima. Olha ela. Aí sim, a Lauren Prota, belíssima. Com as mangas bufantes, uma coisa diferente, né? A Lauren Prota arrasa muito, viu? Teve uma fenda aqui atrás, uma cauda, mostrou que também está com o corpo em dia, porque a Lauren Prota me dá. Olha, pensa, ela disse que já vai começar o carnaval de hoje. 27 dias de carnaval, ela é assim, ela não para literalmente. A ex-me bebê, Thelminha, Thelminha, linda, maravilhosa também, cheia dos brilhos, né? Eu gostei que tem muitas flores. Então ela estava o próprio jardim encantado, entendeu? Estava o próprio jardim encantado dela, porque de fato essa foi a proposta da Thelminha. Como a gente sabe, no baile da Vogue, elas gostam de ousar bastante. Já teve a Sabina Sato, que você não via nem a cara dela, né, com a flor da pele. Agora a Thelminha na proposta de flores também. Mas ela, meu amor, causa bastante. Estou falando de quem? Jojo Taldinho. Que tiro é esse, meu filho? Que tiro foi esse? Jojo Taldinho também arrasando, mostrando, é claro, toda a sua desenvoltura e reverência no look que ela escolheu para curtir o pré-carnaval, né? Para curtir também o baile da Vogue, que é esse baile tradicional dos famosos que eles gostam realmente de ousar bastante. Minha gente, que luxo, né? Esse baile é organizado anualmente por uma famosa revista de moda e todo ano é marcado pela extravagância dos looks. Eu amei. Vocês aí de casa gostaram também dos looks delas? A que eu mais gostei, inegavelmente, porque a proposta foi encanto, né? Foram o encanto das flores. Por isso que elas usaram muitas coisas nesse sentido de flores. Teve muitas flores. Mas eu gostei mais, assim, eu achei incrível. A roupa que eu usaria seria da Juliana Paz. Achei muito mais minha cara. Porém, a roupa que mais impactou para mim foi a da Sabrina Sasa. Ela sempre dá o nome, sobrenome, tudo. Olha só, minha gente, não existe. Ela foi demais, é sério. Tinha tantas flores aí, tantas borboletas, enfim, uma coisa realmente encantada. Eu fiquei encantada por essa fantasia. Ela lacrou.